Fala pessoal, beleza gente? Estou de volta e estou chegando mais uma vez. Já chegando muito bem aí, mandando aquele abração fortíssimo aí para você. Eu que estou sempre prestigiando os meus vídeos no canal, fique à vontade, tá bom? Esse é o canal Caminho Certo, eu sou o Pedro. Trago aqui mais um modelo em 3D de uma casa com 3 quartos, gente. Olha a articulação dessa casa aqui, que charme que ficou isso aí, ó. É uma casa assim, com seus 10 metros de largura, tá? Com 12 a 13 de fundo, ok? Lembrando que as medidas, para você ter uma noção, tá bom? Para você ter uma base do tamanho da casa, vai estar no final do vídeo, um modelinho de planta assim, que eu sempre coloco, com as medidas básicas, tá joia? Esse modelo ficou bem da hora, por quê? Porque ela ficou muito charmosa mesmo, ela tem sala e cozinha americana aqui nessa parte, ó. Aqui nós temos a sala, cozinha americana, tem aqui uma bancadinha, aqui tem um corredor. Esse corredor aqui, ele está na transversal aqui dentro, onde você tem acesso aos dormitórios, que são dois de frente, tá bom? O corredor segue. No final tem o banheiro social, olha lá que joia, junto com suíte, ó. Aqui o quarto de casal, um quarto super grande. E dois menores, que são os de solteiros, de frente, gente. Olha que show que ficou essa casa, ficou super da hora. No finalzinho da cozinha aqui, ó, lavanderia. Projeto de 10 por 12, tá bom? No finalzinho eu vou disponibilizar, como eu falei mesmo, as medidas aí, para você ter uma noção, tá? Aqui no caso, gente, olha, a casa seria de laje, ó. Olha que charme de casa. E podendo ser essa lateral próxima ao muro aqui, tá bom? Não encostando no muro, podendo ficar a casa encostada, ligada no muro. Deixa uma passagem bem pequena aqui, tá bom? Ou, se você preferir, pode ligar ela no muro, tá? Já é só uma ideia. E deixar a lateral maior para cá, no caso, no terreno de 12 metros, essa casa de 10. Então, você tem 2 metros, né? Até porque você tem que descontar algumas paredes também, tá, jóia? Aqui seria a parte de trás da casa, ó. Projeto simples, bacana, bem legal por dentro, sem muita frescura, né? Sem muitas paredes, né? Projeto normal. Com uma grande varanda na frente, aqui pode ser varanda e garagem ao mesmo tempo. Olha só, só essa largura dessa varanda, são quase 6 metros, tá, jóia? Para poder comportar até mesmo dois veículos lado a lado ali, caso a pessoa queira. Eu botei uma porta grande ali, de entrada para a sala, ó. Deixa eu entrar no projeto, através da câmera. Que a gente vai ver o modelo melhor. Olha só, visual da casa de frente, tá? Essa casa ficou bonita, hein? Não foi nada não, tenho feito casas aí, tá? Mas esse modelo aqui ficou show de bola. Vamos ver aqui dentro. Olha a porta que bonita, gente. Porta 4 folhas. Uma porta de aproximadamente aí 2 metros e meio. E nós temos aí, sala bacana aqui dentro, ó. Charme. É só uma casa para você que quer construir rápido, tá? Uma casa simples, projeto de sala cozinha americana. Em dois quartos, sendo um dos quartos com suíte. Um banheiro social aqui no finalzinho do corredor, ó. Olha que jóia bancadinha aqui, ó. Maneirassa, hein? Aqui nós temos esse aqui, no caso, é o quarto e casal, ó. Quarto super grande, com janela para os fundos. Você observa aí que as janelas... A janela principalmente é do quarto e casal, né? Ele com sua claridade legal só. Os dois quartos de frente, que a janela está dentro da garagem. Mas não atrapalha, ó, tá? Tem bastante claridade na garagem. Na garagem com bastante claridade. Aqui, um banheiro social. Nessa última porta aqui, ó. É um banheiro de três por um e trinta e cinco a um e meio, tá bom? Isso depende muito do seu espaço aí, tá? Os quartos, os quartos solteiros, que ficam de frente, ó. Tamanho legal também. Isso pode ser três assim, ó. Por três e meio a quatro, tá bom? De fundo. Que vai dar certinho, vai ficar bacana. Então, são dois quartos, lado a lado, ó. Mesmo tamanho, tá? E a sala aqui, ó. Eu passei pela parede ali. Ó, a sala super bacana. A cor, então, da casa por dentro, ó, nem se fala. Que é o tom areia. Muito da hora essa cor. Com detalhes em branco. E essas janelas com as barras pretas. Gente, bem bacana mesmo isso aí, hein? Sem falar aqui da cozinha, que ficou também legal aqui, ó. Tudo interligado com a sala. Podendo ser colocada essa bancada, mudar de lugar, tá? Botar aqui no meio, aqui. Tá joia opcional. Beleza, gente? Charmosa demais. Pra você que tem um terreno de 12 por 25. Como eu falei mesmo, a casa 10 por 12. Medidas vão estar no final do vídeo, tá? E uma das formas bem bacana, bem simples, bem fácil de você me agradecer. É curtindo o vídeo, tá? É compartilhando o vídeo. É não saindo do vídeo sem deixar o seu like. Porque esse like seu aí, ele ajuda muito, gente. Você pode não estar sabendo disso. Mas quando você dá um like aí, dando positivo para o vídeo. Ajuda muito ao YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas, tá bom? Essa é a única forma aí que você tem de me agradecer. A você que é inscrito no canal, valeu mesmo, tá bom? Você não sabe como é importantíssimo ter você aí, ó. Aliás, você aí inscrito no canal, é o fator mais interessante, tá? É mais importante do que até mesmo o próprio vídeo, tá bom? Ter você aí, ó, sempre valorizando aí os meus 3D, beleza? Eu sou o Pedro. Um abração forte. Agora, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. É muito fácil. Ah, lembrando que embaixo do vídeo tem um espaço. Caso você queira falar alguma coisa, tem um espaço lá que você pode ir lá. e comentar o que achou dessa casa. O que você mudaria nela. Acha que deveria mudar alguma coisa? Ajude lá, tá? O seu comentário é também importantíssimo para o canal, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal